Amores, no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês como que eu fiz esses pirulitos para minha árvore de natal 2021 Inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho, dê aquele super like Quando vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho na opção todas Me sigam nas redes sociais também, no instagram, pra vocês querem por dentro de tudo Compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que vocês conhecem e comentem aqui embaixo o que vocês acharam Agora gente, deixa de papo e bora pro vídeo Quem é novo aqui no canal e não viu os vídeos ainda No final do ano eu gravei um vídeo falando pra vocês que minha árvore de natal esse ano ia ser candy cane Né, doces Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo E aqui eu fiz esses pirulitos grandões E em breve vai ter mais vídeos ensinando mais coisas de faça você mesmo Pra economizar um dinheirinho, né Já que enfeite natalino é muito caro Para o DIY de hoje vamos precisar de bolas de isopor Cada bola que tem 75 milímetros Olha, tamanho da palma da minha mão Então vocês comprem aí o quanto vocês quiserem Por enquanto eu só comprei duas para começar Mas depois eu vou comprar mais pra preencher minha árvore de natal toda Tinta de tecido, porque eu vou usar o que eu tenho em casa hoje Hoje eu não quis gastar dinheiro comprando materiais Então eu estou usando tinta de tecido Mas recomendo pra vocês a tinta PVA Que é a tinta para artesanato Mas aí aqui hoje tem que ser bem realista Estou usando tinta de tecido E eu vou usar na cor branca Eu vou fazer uma bola branca E uma, na verdade, é um pirulito Não é nem bola de natal É um pirulito natalino Então eu vou fazer uma branca e vou fazer uma vermelha Então eu vou colocar algumas gotas de xadrez Porque a minha tinta vermelha também já acabou Pra quem acompanha aqui no canal viu que eu fiz as fotos da Valentina da Moranguinha Então eu usei toda a minha tinta pra fazer aquele artesanato Mas o de hoje eu vou usar xadrez para colorir a tinta branca Então fica aí uma dica pra quem não tem em casa Pincel, tesoura Hoje eu vou usar cola de silicone Cola líquida de silicone Mas pode ser cola quente também Aqui eu coloquei um potinho pra poder pintar Vou usar aqui um glitter Esse glitter aqui Ele é furta cor Mas quem também quiser pode comprar o vermelho também Já que uma vai ser vermelha Vamos usar fita de cetim Pra fazer o lacinho do pirulito A agulha e linha Que eu não coloquei aqui Mas vamos precisar de agulha e linha Ou talvez não Também dá pra amarrar com a linha de crochê que sobrar E a principal que vai ser usada Linha de crochê Na cor branca e vermelha Aqui eu peguei restos que tinham aqui em casa Então vamos usar essas duas cores para fazer o nosso pirulito E essa linha de crochê Não é aqueles rolin pequenininhos não É aqueles rolo grande Que ela é bem grossinha Não lembro a grossura dela Mas ela é bem grossinha Então bora lá pra dica Eu não cortei em tamanho específico Porque eu não sei quanto que nós vamos usar Aqui da fita Então o que sobrar A gente vai cortar E vai usar para o próximo artesanato Aqui eu já dei um nozinho Unindo as duas partes Uma na outra E agora o que eu vou fazer? Porque eu vou enrolar Só que se eu enrolar Simples Sem colocar uma cola Ele não tava ficando Eu fiz essa experiência e não ficou Então a dica aqui é usar a cola de silicone Vou colocar aqui no meu dedo mesmo E vou passar Em um lado só Não precisa passar nas duas Já que uma vai unir a outra Vou passar Assim E agora Simples Sem esforço nenhum Tá vendo? Pronto Prendi embaixo do tripé mesmo Porque eu preciso terminar de passar a cola Por toda a extensão Se eu comecei no branco Então deixa eu terminar Aqui no branco Olha E nós vamos fazendo assim Tá vendo? Tô segurando aqui E vou continuar Passando aqui No branco Sempre que chegar o final Da colinha Que vocês passaram Aí vocês continuem passando no restante É que eu tô fazendo sozinha Mas se tiver alguém Pra ajudar vocês nisso É melhor Ó Já enrolei uma boa parte Vou prender também Pra não ficar Prendi pra não ficar soltando toda hora E vamos continuar passando cola Sempre enrolem Pela mesma direção Pra não ficar bagunçado Deixa eu tirar o excesso de cola Porque vai ficar com o excesso de cola No dedo Então o ideal é vocês puxarem E enrolando sempre Pra mesma direção Eu comecei a enrolar Pro lado direito Pronto Voltei com tudo enroladinho Ó Se embolar assim Não tem problema não Só desembolar novamente Ó E agora que eu cheguei aqui no final Nós vamos dar um nozinho também Pra que isso não se desfaça Até a cola secar Vou deixar Deixei aqui a colinha secando E agora vamos para A pintura Ah, eu acho que esqueci de mostrar Isso aqui pra vocês Eu tô usando Canudinhos Esses canudinhos aqui É aqueles de festa Então eu vou Usar um desse Eu tenho até o pequenininho também Só que tá lá na caixa de festas E lá dentro da cama E eu não consegui acessar Então Eu peguei o grande mesmo Só que eu vou cortar ele Eu vou cortar Dividir em dois Em duas partes E Quem não tiver Desse palito aqui Esse aqui é aquele pra fazer Pirulito de chocolate Ou colocar nos baldinhos de festa Eu comprei Pra fazer o baldinho de festa Ano passado Da festa de um ano Da Valentina Que aí eu coloquei A boneca A personagem É Aqui E coloquei no baldinho Que foi a lembrancinha Das mesas Mas Quem não quiser Comprar esse aqui Pra fazer Esse enfeite Pode comprar Palito de churrasco Que também vai ficar Legal Ó Medi Só dobrar Dobrei ao meio Vou cortar Com a tesoura E essa parte aqui Que a gente cortou Ó Que ficou meio Achatadinha Não tem problema Não precisa acertar Já que vai ficar Por dentro E agora Vamos para A dica primordial Aqui vocês podem Passar cola quente Na ponta Só que como Eu já estou usando A cola de silicone Então vai A cola de silicone Tá demorando A sair Porque a cola Tá no restinho Então Abri aqui O potinho E vamos Na base Do improviso A minha bolinha Veio assim Ó Ela toda Tá vendo Redondinha Mas tem Uma parte Que ela tem Esse aqui Esse achatadinho E é aqui no meio Que eu vou Colar o nosso palito Só empurrei Não empurra muito Porque a intenção Aqui é ficar assim Com aspecto De pirulito Pronto Tentei deixar Na mesma medida Gente Uma dica Ah Fabi Eu não queria Pintar Já que um Vai ser branco E o outro Vai ser Vermelho Gente Eu indico Sim pintar Pra ficar uma coisa Mais profissional Porque se vocês Olharem O isopor Ele tem Furinhos Tá vendo E se a gente Quer uma coisa Assim perfeita Tem que pintar Então Bora Pra pintura Aqui primeiro Eu vou começar Com o branco Pra não manchar O meu pincel Pronto Pintei Todo ele De branco Agora O que que eu vou fazer Aproveitando Que está molhado Ainda Eu vou Aplicar O glitter E agora Eu vou deixar Esse aqui Secando Para pintar Agora O vermelho Então Passei glitter E vou deixar Secando Antes de terminar A decoração Amores Vou ser Bem sincera Pra vocês Então Do jeito Que eu estava Pretendendo fazer Não estava Dando certo Que era Passar A cola Aqui na Cordinha E automaticamente Vem enrolando Não estava Dando certo Não Tá Então Vamos Para o plano B Que é usar A cola Quente Ó Aqui Já vou Aplicar Um pouquinho De cola E vamos E vamos Enrolando Aí vocês Vão colando Em forma De Aspiral Com a cola De silicone Toda hora Que é Para colocar O dedo Assim Para colocar No lugar Estava Colando o dedo Estava Ficando Tudo Melecado Então Não Indico Vamos Para Aquele Boa E velha Cola Quente Ó Sempre Lembrando De Mesmo Que esteja Colada Que eu tenha Passado Cola Mas Vamos Colocando Direitinho A cordinha Para ficar Com esse Desenho Tá vendo Vermelhinho E branco Aqui na reta Final Ó Cheguei Até o Final Gente Dá Para Fazer Também Em Biscuit Porém O Biscuit É Mais Trabalhoso Dessa Forma Que Eu Achei Mais Fácil O Biscuit Eu Tenho Até Ele Em Casa Só Que Vou Fazer Outro Projeto Para Vocês Também De Natal Usando Eles Ah E Falar Em Projeto Biscuit E Tals Eu Vou Começar A fazer Os Preparativos Da Festa Da Valentina Como Eu Falei Em Outros Vídeos A Festa Dela Esse Ano Eu Vou Fazer Praticamente Tudo Poucas Coisas Assim Eu Encomendei Fora Mas Praticamente Tudo Eu Que Vou Fazer Inclusive Inclusive O Bolo Tanto De Corte Quanto Bolo Fake Também Quem Já É Antigo Aqui No Meu Canal Já Viu Que Eu Fiz O Bolo De 15 Anos Da Nicole Da Minha Filha Mais Velha Eu Fiz O Bolo Dela De 15 Anos O Bolo Fake Eu Tenho Outro Bolo Também Aqui No Canal Fake Também Então Eu Vou Deixar O Link Aqui Embaixo Para Vocês Na Descrição Do Vídeo Corte Eu Vou Explicar Tudo Para Vocês Num Outro Vídeo Ó Aqui No Final Zinho Eu Vou Passar Um Pouquinho De Cola E Vou Empurrar Lá Para Dentro Para Finalizar Tá vendo Só Empurrar Para Ficar Um Acabamento Perfeito Eu Vou Deixar O Link Dos Vídeos Dos Bolos Aqui Para Vocês Na Descrição Do Vídeo E Vou Mostrar Para Vocês Passo A Passo De Tudo Que Eu Vou Fazendo É Em Relação A Festa Da Valentina Tá A Festa De Dois Aninhos Dela Aqui Eu Vou Fazer Um Laço Bem Simples Ó É Só Vocês Virarem Aqui Igual O Símbolo Né Que Vocês Já Conhecem Aí Aqui Eu Vou Só Dobrar Em Três Partes Assim Não Tem Erro Simples E Fácil Vou Usar Um Pedacinho Da Própria Linha De Crochê Que Já Vermelhinha Mesmo E Vou Dar Um Nozinho Dá Pra Colocar Também Uma Linha Eita Saiu Dá Pra Colocar Também A Linha Uma Fitinha De Setim Fininha Vermelha Mas Como Estou Sem Então Vai Isso Aqui Mesmo Deixa Eu Dar Duas Voltinhas Para Não Soltar Novamente Ó Seguro Eu Quis Fazer O Lacinho Gente Pra Dar Um Toque A Mais Na Decoração Quem Me Conhece Sabe Que Eu Amo Decoração E Que Eu Amo As Coisas Perfeitinhas Ó Essa Fita Eu Já Tinha Em Casa Também E Aqui Vai Ser Simples Que Eu Só Vou Apenas Dar Um Toque De Cola Quente Deixa Ajeitar Dar Um Toque De Cola Quente Aqui Para Finalizar Quem Quiser Pode Pintar O Canudinho De Vermelho Tá vendo Ficou Assim Igual Um Perulito Mesmo Gigante Ó Acabamento Acabamento Perfeito Playlist De 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 Natal E Poder Se Inspirar No Tema Não Só Nesse Mas Em Outros Também Que Já Estou Sete Anos Aqui Mostrando Minhas Decorações De Natal Para Vocês Amores Aqui Eu Já Tinha Pintado O Perulito Mas Já Tinha Pintado E Tinha Colocado Glitter O Forta Cor Que Eu Falei Para Vocês Só Que Aqui Tirei E Agora Meu amor Meu esposo Comprou Para mim O glitter Vermelho Então Vamos Lá Aqui Eu Já Poderia Até Passar A Cola Mas Eu Vou Dar Mais Uma Camada De Tinta Que É Bom Até Que Cobre As Imperfeições Que Como Eu Já Tinha Pintado E Tive Que Tirar Tudo Aqui Agora Eu Vou Colocar O Glitter Pronto Gente O Resultado Ficou Muito Mais Bonito Então Sempre Que Vocês Forem Fazer De Alguma Cor Específica Coloca O Glitter Da Mesma Cor Amor Então Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Muito Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Gostaram Não Se Esqueçam De Se Inscrever Aqui No Canal Ativar O Sininho Na Opção Todas Para Vocês Não Perderem Nada Do Que Eu Estiver Trazendo Aqui No Canal Compartilha Esse Vídeo Com Todo Mundo Que Vocês Conhecem Os Grupos Tá Nas Redes Sociais Não Se Esqueçam De 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 o like de vocês e comentar aqui o que vocês acharam aqui eu pintei os cabinhos, eu achei que tava desproporcional, transparente, eu não tava gostando, e aí eu pintei esse aqui eu pintei de vermelho e coloquei o glitter ficou muito mais bonito e esse aqui eu pintei de branquinho e coloquei o glitter furta cor e aí e aí e aí e aí e aí e aí